Depois de muita canetada, rolo e confusão, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre decidiu de vez o assunto e manteve o Lula preso. Ontem, soltado, depois mandaram prender, soltado, depois mandaram soltar, mandaram prender, mandaram soltar, não roda lá! No domingo pela manhã, o desembargador Rogério Favreto, plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acatou um pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. A solicitação foi feita meia hora depois que o desembargador assumiu o plantão, pelos deputados federais petistas Vadi Damus, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. O magistrado entendeu que a pré-candidatura de Lula à presidência era um fato novo no processo. Assim, colocado em liberdade, o ex-presidente poderia participar da campanha e dar entrevistas. O desembargador Rogério Favreto foi assessor na Casa Civil, junto aos ex-ministros José Dirceu e Dilma Rousseff, durante os governos de Lula. A decisão de mandar soltar Lula gerou um impasse jurídico. Mesmo de férias, o juiz Sérgio Moro se manifestou contra a soltura e disse que o desembargador era incompetente na questão, uma vez que a prisão foi decidida em janeiro pela 8ª Turma do TRF-4. Pouco tempo depois, o desembargador Favreto emitiu uma nova decisão para que Lula fosse solto por qualquer autoridade da Polícia Federal em Curitiba. A pedido do juiz Moro, o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é relator da Lava Jato, na segunda instância, se manifestou. Ele cancelou a liminar que libertava o ex-presidente e disse que o colega de tribunal foi induzido ao erro na decisão e que as eleições nada têm a ver com o processo penal. A defesa do ex-presidente afirmou que Lula estava cético sobre a soltura e que acredita que tudo foi uma ação combinada entre Moro, o desembargador Gebran e um delegado da Polícia Federal para prejudicar o ex-presidente. Quem avisou o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal aqui? Isso é muito grave. E mais, o delegado entre cumprir uma ordem de um desembargador e cumprir uma outra ordem absolutamente ilegal de um juiz de primeiro grau de hierarquia inferior, ele optou por cumprir a ordem ilegal de um juiz de hierarquia inferior. No meio da tarde de domingo, Rogério Favreto reiterou a decisão favorável a Lula com um alerta de que o ex-presidente deveria ser colocado em liberdade em até uma hora e que o descumprimento poderia resultar no crime de desobediência judicial. Ao saber da notícia, muitos manifestantes se reuniram em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso. Houve confusão. Você nem sabe o que é a vendedora. Você é um poxa. Você é um poxa. Este homem disse que foi agredido por apoiadores de Lula. Eu desci aqui no sinaleiro, na hora que eu estava subindo, retornando, três me cercaram ali, três dos que estão ali no campamento Marisa Letícia, né? Os manifestantes negaram qualquer agressão. A decisão final só veio à noite. O presidente do TEF4, Thompson Flores, determinou que Lula continuasse preso. Ele destacou que a competência do caso é do juiz relator, que havia determinado a continuidade da prisão. O ex-presidente Lula está preso há mais de 90 dias. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo que envolve um triplex em Guarujá, litoral de São Paulo. Que rolo, rapaz! Meu Deus do céu! Aonde nós vamos parar? Olha só!